Você já ouviu falar sobre as finanças verdes, mas ainda não entende por que o sistema financeiro participa do debate sustentável? O Propag vai explicar tudo isso agora. Oi, eu sou a Ari, faço parte da equipe do Propag e hoje vamos falar da relação entre a questão ambiental e o mercado financeiro. A explicação que autoridades e especialistas do setor têm dado é que os efeitos da crise climática, os desastres ambientais e a eminente escassez de recursos naturais podem afetar a estabilidade financeira dos países e das redes de valor do mercado no mundo inteiro. Por isso, seria importante para o setor financeiro contribuir para a redução desses impactos ambientais. A preocupação é tão grande que no relatório do AFMID de 2021 foi apontado que, dentre as categorias apresentadas, o risco ambiental é um dos mais prováveis e com maior potencial de impactar negativamente a estabilidade global. Para dar um exemplo dos cinco riscos destacados como os mais prováveis, quatro são relacionados a impactos ambientais, como a perda de biodiversidade e danos irrecuperáveis causados pela ação humana. Ou seja, num ranking de riscos mais prováveis de impactar a estabilidade global, as questões ambientais são um grande destaque. Esse entendimento das autoridades e especialistas de que as consequências da crise climática e ambiental podem afetar a estabilidade financeira, abrir um espaço para o debate sobre a possibilidade dos riscos de sustentabilidade desencadearem uma perda de valor econômico ou de confiança no sistema financeiro, ou seja, um risco sistêmico. Esses riscos vinculados à sustentabilidade podem ser classificados em quatro tipos. O primeiro é o risco físico. Esse risco é associado à perda de bens e infraestruturas necessárias para o desenvolvimento de atividades econômicas devido ao aumento da frequência de eventos extremos, como as queimadas, o aumento de temperatura, derretimento das colotas polares, aumento do nível da água, terremotos e enchentes. Todos esses são exemplos de desastres naturais que afetam em diferentes níveis o equilíbrio mental, social e econômico. O segundo é o risco de responsabilidade. Essa classificação pode ser vista como uma consequência dos riscos físicos, uma vez que os custos de reparação e as perdas de capital originadas por desastres naturais muitas vezes necessitam de uma compensação financeira entre as partes envolvidas e a instituição financeira responsável. Isso tem afetado bastante o mercado de seguros, por exemplo. Uma vez que as compensações e restituições financeiras por conta de eventos climáticos gerou uma montagem de 50 bilhões de dólares só em 2019. O terceiro é o risco de reputação. Ele pode ser considerado como uma subdivisão dos riscos de responsabilidade. Mas ele ganha força e relevância na sociedade, principalmente com os consumidores que buscam uma transparência e posicionamento das instituições financeiras quanto às práticas sustentáveis. Empresas que estão vinculadas a práticas abertamente prejudiciais ao meio ambiente podem perder valor de mercado e de investimento. E o quarto risco é o de transição. Esses estão vinculados a todas as mudanças regulatórias, legislativas e de redirecionamento de capital necessárias para concluir a transformação do padrão econômico atual em um cenário que seja sustentável, inclusivo e com o objetivo de zero emissões de CO2. Dependendo da forma e velocidade que essas mudanças ocorram, podem criar instabilidade. Ou seja, a instabilidade que pode ser gerada pela execução dessas transformações é um risco em si. Essa quantidade de mudanças gera desafios para o setor financeiro. Um obstáculo é entender e mensurar qual é o potencial de impacto dessas alterações climáticas e ambientais enquanto tudo está acontecendo em tempo real. A pauta sustentável está avançando constantemente, assim como uma transição para uma economia verde. Outro ponto importante é reconhecer que os desastres ambientais apresentam um potencial de impactar diretamente diferentes setores que são atrelados à resiliência global como cadeia de consumo, indústrias e comércio, por exemplo. Esse caminho a ser trilhado para uma economia com baixa emissão de carbono é um processo de alto custo que necessita de uma grande mobilização de infraestrutura para que tenha sucesso. Para entender o grau de dificuldade, o objetivo é reduzir as emissões de gases poluentes em 43% em um espaço de cinco anos. Porém, entre 2010 e 2019, as emissões de CO2 aumentaram em 12%, quando já deveriam estar diminuindo. Esse processo, por si só, apresenta um grande potencial de impacto à estabilidade financeira e precisa ser incluído no planejamento e controle de risco das instituições responsáveis. Agora que você já entendeu o porquê dos riscos ambientais serem um importante ponto de atenção para o setor financeiro e que essas transformações estão acontecendo, vamos entender como as autoridades do sistema financeiro atuam? Dada a urgência da causa, se iniciou um movimento de reorganização da estrutura financeira internacional para lidar com esses desafios. Nesse movimento, o setor financeiro tem avançado nas tentativas de se adaptar a uma nova estrutura que contribua para alguns fatores, como o cumprimento de metas internacionais de desenvolvimento sustentável e o financiamento da transição para uma economia mais sustentável com zero emissões de CO2. Esse movimento voltado para as mudanças é o que chamamos de finanças verdes. E o principal objetivo é aumentar o nível de fluxo de capital das instituições financeiras, seguradoras, reguladores e investidores, tanto do setor público como do privado, para as prioridades de desenvolvimento sustentável. Com isso, alguns bancos centrais, por exemplo, já estão identificando as ações necessárias para contribuir com o objetivo de minimizar os riscos de sustentabilidade e a instabilidade no sistema como um todo. Mas essas ações dos bancos centrais variam de país para país. Alguns são mais ativos e entendem como uma responsabilidade de fomentar a transição para um sistema financeiro sustentável. E outros acabam sendo mais resistentes e não pretendem intervir em grande escala. Um exemplo mais comum entre os bancos centrais em relação às suas atuações é o compromisso com a padronização e criação de novas métricas e dados sobre o grau de disposição do sistema financeiro aos riscos climáticos e ambientais. E aqui no Brasil? Bem, por aqui, esse movimento também vem acontecendo. Em 2019, o Banco Central lançou a agenda BCHeadstack. que visa modernizar o sistema financeiro nacional a partir de quatro pilares. Inclusão, educação, competitividade e transparência. Em 2020, foi incluído um quinto pilar, o de sustentabilidade. É nele que as ações como as que falamos agora há pouco estão incluídas. Mas, afinal, quais são os papéis do sistema financeiro nessa transição para uma economia mais sustentável? Podemos dividir em duas partes. A primeira é repensar os mecanismos de supervisão e regulação para que os princípios do desenvolvimento sustentável em uma economia verde sejam introduzidos nos principais canais do ecossistema financeiro. A segunda é o de financiar o objetivo final. Calma que eu vou traduzir isso para você. Como eu te expliquei até aqui, já deu para entender que essa fusão de sustentabilidade com a economia é muito importante. Agora, o ponto-chave é conseguir mobilizar cada vez mais investidores e agentes financeiros que possibilitem o financiamento da transição econômica verde. Isso inclui a captação e o direcionamento dos recursos disponíveis para investimentos que possam contribuir com o processo de resiliência sustentável e também servir de incentivo para que novos investimentos e serviços estejam alinhados com as metas de desenvolvimento sustentável. Ufa! O assunto é novo, mas eu espero que agora você tenha conseguido entender o que são finanças verdes e também quais são as principais categorias de risco em que os bancos centrais atuam e os seus desafios. Mas a discussão sobre esse tema está só começando, então continua acompanhando os conteúdos do nosso canal e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Por hoje é só, mas fica ligado que em breve estaremos de volta com mais vídeos inéditos aqui no canal do Propag. Até a próxima!